Endometriose, uma doença inflamatória crônica, hormônio dependente. Mas e aí, doutora? Eu já tomo o anticoncepcional. Como agora eu faço para tratar essa inflamação, já que eu ainda continuo com dor? Vamos entender um pouquinho mais? Independente de qualquer teoria da endometriose, seja por menstruação retrógrada, fatores imunológicos, disseminação linfática, má formação uterina, independente disso, há o que? O extravasamento, a presença dessas células fora do útero. E essa célula fora do útero de endometriose, sabe o que ela tem? Ela tem um aumento dos receptores de estrogênio beta. E sabe o que essa porcaria desse receptor faz? Faz com que o nosso sistema imunológico seja burlado, seja não ativado. Você acredita? Então, o que normalmente é para ativar e fazer aquela limpeza, essa presença desse receptor faz com que não haja aqueles soldadinhos de limpeza. E aí, o que acontece, minha amiga? Todas as células inflamatórias começam a proliferar, fazendo com que aquele foco de endometriose aumente em número, aumente em novos vasos, aumente em novos nervos. E aí, acontece o que? Uma ausência de apoptose. Sabe o que é isso? Morte celular. Então, a célula que de endometriose está crescendo, 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 faz com que aquele nosso sistema, que é para acabar matando essas células, se a gente chamar de apoptose, essa célula não morre. Ela é, ó, crescente, crescente, crescente. Isso faz com que haja mais novos nervos, mais novos vasos, mais dor. Por isso que a dor de endometriose, ela vem, ó, prolongando, prolongando, prolongando. E se a gente não bloqueia essa inflamação, esse círculo vicioso que é chamado nicho pró-endometriótico. O que é isso, gente? A endometriose, ela é tão esperta que ela mesmo faz um ambiente de retroalimentação. Ela é muito inteligente. Ela começa a crescer, proliferar, dando mais vasos, mais nervos, mais dor e, consequentemente, mais infiltração desse foco de endometriose. Olha só o que uma pequena inflamação faz com que o nosso organismo seja motivado a ter mais percepção de dor. Por isso que, se a gente não tratar a parte inflamatória, seja com suplementos, modificação do nosso estilo de vida, essa engrenagem no tratamento da endometriose não vai ser por completo. Por isso que muitas mulheres que utilizam o tratamento conservador com bloqueios hormonais, muitas vezes, 30% delas, não respondem ao tratamento. Justamente porque não tem essa outra metade da árvore. Imagina, a árvore tá aqui da endometriose. O hormônio, que é o tratamento, estrogênio dependente. E aqui, a inflamação. Se a gente não atua em toda essa inflamação, a endometriose tá lá. A endometriose tá crescendo, tá proliferando, tá invadindo. Então, nós temos que abrir a nossa mente de que essa engrenagem só é possível através de um tratamento complementar. Um tratamento multidisciplinar. A sua mudança de vida. E, na verdade, quem é a principal atriz dessa mudança é você. Sabendo agora que a endometriose tem um alto poder de inflamação e você pode atuar nela a partir do início de uma dieta, de mudança do seu estilo de vida, fazendo seu exercício, cuidando do seu intestino, dormindo melhor, gerenciando esse estresse e suplementando de maneira adequada, você vai conseguir sim ter a sua qualidade de vida de volta. Então, pra você que tem endometriose e conhece uma amiga que tem endometriose, curtiu esse vídeo e viu esse olhar diferente no tratamento dessa doença tão grave que acomete tantas mulheres, uma em cada 10 mulheres, e sabendo que 100 mulheres, 30, não vão ter uma melhora no diagnóstico, compartilhe esse vídeo, pra que assim a gente possa fazer a sua engrenagem rodar por completo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.